Os moçambicanos e moçambicanas, eu estou a fazer este vídeo aqui hoje, pois que é dia 8 de outubro de 2024, um dia antes da votação, dar uma mensagem para três grupos. Primeiro, queria dizer aos delegados de candidatura, aos delegados políticos provinciais, aos secretários provinciais da Cade, do Podemos, que estão a trabalhar em parceria, que neste momento estamos a braços com uma questão muito séria. Fazem dias que a CNE não está a disponibilizar os fundos da segunda trans para nós fazermos a planificação da parte mais importante que é o dia da votação. Portanto, ainda não temos os fundos da CNE. Significa que em menos de 24 horas da votação, nós ainda não temos fundos para monitorar os votos do candidato presidencial, o Vandante Mulher, e os votos do Partido de Poderes. O que eu quero aqui colocar? Estou a receber mensagens de todo o país em relação aos problemas da logística. Queria dizer-lhes o seguinte, esta candidatura não seria nada fácil, porque é a única candidatura que vem, de fato, para quebrar um ciclo de escravidão de 50 anos em que este país esteve envolvido. Portanto, não vai ser nada fácil. Vamos ter que o país de todo o tipo. Por isso, queria pedir aqui que haja um grande sacrifício de todos nós. Peço aos delegados de candidatura, aos coordenadores provinciais, aos secretários provinciais, para que se preparem a partir deste momento. Aquilo que tu sabes que ias ou vais comer amanhã, no dia 9, fala com a tua esposa, com o teu irmão, com a tua família, carrega a sua marmita de casa, carrega a sua garrafa de água ou duas, três garrafas de água que casa para a mesa de votação. É uma candidatura de sacrifício. Estamos submetidos a um ataque muito grande, a um monstro que dominou este país durante 50 anos. Vou pedir sacrifício porque esta candidatura não é candidatura de Renanço, não é candidatura de Podemos. Esta é uma candidatura para a salvação do nosso país. Por isso, vou pedir que eu assumas também que esta candidatura é a sua candidatura. É a candidatura para libertar a sua família, para libertar os teus irmãos, para libertar os teus vizinhos, para libertar os teus compatriotas, para libertar a tua pátria. Por isso, vou pedir delegados de candidatura, aquilo que está previsto para comer de amanhã na mesa, leva com uma marmita na sua casa logo de manhã. Leva dois litros de água de um litro e meio, se não há água mineral. Teremos água da torneira. Se não há água da torneira, teremos água mesmo do poço, mesmo do vizinho. Vamos levar as nossas duas garrafas de água de três litros, vamos levar a nossa marmita de casa. É em nome de um sacrifício para este país. Exorto também a todos os coordenadores provinciais, aos secretários provinciais, para fazer o máximo um esforço de arranjarem parceiros para que possam apoiar esta causa a nível local. Este é o primeiro grupo. O segundo grupo tem a ver com os eleitores no geral. Eu, como tinha dito, dia 9 de outubro é o dia da salvação do povo moçambicano, o dia da segunda independência. Não vamos dormir. Toda a gente deve estar acordada, toda a gente deve estar a monitorar os poços de votação. Significa que esta dificuldade logística que nós temos, vou pedir a todos aqueles que estão à volta dos poços de votação, à volta das escolas. Procurem os coordenadores de Podemos e da Cade, deem o seu apoio. Aquilo que você vai comer com a sua família, o pequeno apoio que tiveres, seja com uma caneta, cadernos, água, comida e dê assistência. Porque esta guerra, esta luta é de todos nós. Por último, empresários, empresários deste país. Eu tenho recebido imensas mensagens de empresários que dizem que, Venanço, a sua luta é uma luta que vem para nos libertar, vem para quebrar correntes que fomos amarrados durante 50 anos. Esta é a altura de poder ajudar. Estamos com problemas logísticos porque a CNE não está a disponibilizar os fundos. Disseram que já no outro problema da CNE eram as finanças. Não interessa. A validade é uma. Neste momento só podemos confiar em nós próprios. Empresários que dizem que estão com esta causa. Procurem os nossos coordenadores provinciais, procurem os secretários provinciais que tenham o vosso apoio. Para que haja comida, para que hajam canetas, para que haja um bloco de notas, para que hajam lanternas em cada mesa de votação, para que haja uma eleição de fato em que a gente possa participar, monitorar, fiscalizar os nossos votos com toda a eficiência. Este é um apelo que eu volto a fazer. Por favor, esta candidatura, ela vai ser de sucesso se a tua participação também for de sucesso e de sacrifício. É tudo o que eu ia dizer para hoje.